Dois meses depois de plantado, olha como estão as melancias começaram e já estão com um tamanho bom. Abóboras, morangas. Estão bastante por aqui. Plantei em um sistema bem bruto mesmo, só a cova. Abóboras meninas. Abóboras meninas brasileiras. Tem moranga. Nasceu bastante moranga. Pode polinizar as abóboras japonesas. E é isso.